A Rumba que eu canto A Rumba que eu canto não nasceu em Nicaragua Em Las Vegas, em Managua, Acapulco, Panamá Não tem rimas de Havana com bananas na manhã A Rumba que eu canto não nasceu em Nicaragua Esta Rumba é brasileira, nasceu lá pra Madureira Pouco além de Cascadura, a Oeste de Irajá Salve a Rumba mascarada, que não é rumba nem naja Mas dá pra gente requebrar até cansar Salve a Rumba de Jacaré Paguá 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 Salve a Rumba de Jacaré Paguá